Esse é mais um grande sucesso do Corró Mastro Escolente Eu amo vocês! Nada mais importa o seu teu amor Brinca rola na areia naquele mal Pôr como quiser e é só vocês que eu quero ver Onde está você, eu te vejo A meu lado, eu não te esqueci Que galera bonita! Você é o sol, eu sonhei A minha verdade que tanto busquei Onde está você, eu te vejo Te sinto ao meu lado, como te esqueci Você é o sol, eu sonhei A minha verdade que tanto busquei Eu sinto a falta de tua mão O teu carinho, a tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco navegar Levado nas ondas desse mar Preciso só vocês pra cantar comigo Onde está você, eu vou te ver A meu lado, como te esqueci Você é o sol, eu sonhei A minha verdade que tanto busquei Eu sou um barco navegar Levado nas ondas do meu lado, como te esqueci Eu sou um barco navegar Levado nas ondas do meu lado, como te esqueci Eu sou um barco navegar Levado nas ondas do meu lado, como te esqueci Eu sou um barco navegar Levado nas ondas do meu lado, como te esqueci Uelê, uê, 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 Tá demais!